Abertura Eu quero você Pra sentir também a emoção Só vou poder andar no fim Na tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar E a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei, eu sei Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para te oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para te oferecer Pra sentir também Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Eu quero você Pra sentir também Bandeirada, não Quem canta São Paulo Essa música é muito São Paulo Ai, vem pra ficar E a porta Eu jamais vou esquecer de você Eu sei, eu sei Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para te oferecer Eu sei Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para te oferecer Sem parar o pagode, hein? Sem parar o pagode, hein? Sem parar o pagode, hein? Você já tentou me amar Eu queria só brigar de amar Você não queria brincadeira Que vontade louca já Virou um vício Sem compromisso Eu, eu tô te querendo Só um pouco mais Aí Pra base, esse amara é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Eu sei que eu tô querendo o seu amor Mas vamos entrar nessa de sonhar Cada fim vai nessa era só dispôr Que achamos tudo como está O nosso amor foi só matar E mais nada melhor É deixar pra lá Porque você não para pra pensar Porque você não para pra pensar Eu tô querendo o seu amor Mas vamos entrar nessa de sonhar Cada fim vai nessa era só dispôr Que achamos tudo como está O nosso amor foi só matar E mais nada melhor É deixar pra lá Você já tentou me amar Eu queria só brigar de amar Você não queria Brincadeira Que vontade louca É isso, vai Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra base, esse amara é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Porque eu tô querendo o seu amor Mas vamos entrar nessa de sonhar O que aconteceu ao seu dispôr Que achamos tudo como está O nosso amor foi só matar E mais nada melhor É deixar pra lá E mais nada melhor É deixar pra lá É deixar pra lá E mais nada melhor Uma nuvem me falou Imagine você Eu conversando quando vê É loucura E ela me falou assim Pra não me dedicar demais E nessa sonha que eu prefiro acreditar Amar é amar Amar não tem mistério Quando o amor é sério Bem feito um anjo no céu Nasce pra nos encontrar Irre-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Imagina em você É loucura E ela me falou assim Pra não me dedicar demais E nesse sonho aqui eu prefiro acreditar Amor, 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 amor Não tem mistério Todo amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver Amor, 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 amor Não tem mistério Todo amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver E no arco, amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Obrigado.